Fala galera massa do Free Fire, seus jogadores, Free Firezeiros, jogadores, e tamo aí, é isso aí, e vamos aí, vamos logo pro vídeo que eu não vou enrolar vocês, não, não, ó, tô trazendo a segunda parte do aplicativo de pesquisa pra você ganhar dinheiro pra gastar na Play Store, parceiro, a segunda parte tá melhor ainda, que eu vou fazer ao vivo, parceiro, tá, ao vivo e a cores, tá ligado, olha, eu já fiz a primeira parte, ficou ótimo, tá, tô com 1,87 centavos já na Play Store, tá, pra me gastar onde eu quiser, no jogo do Free Fire, ou em qualquer jogo, entendeu, tô com 1,87 centavos só nessa pesquisa aqui, velho, só nesse aplicativo de pesquisa aqui, eu vou entrar aqui agora nele, ó, chegou a notificação aqui pra mim aqui, ó, eu não vou abrir aqui direto, eu vou abrir no aplicativo pra vocês verem que não é mentira minha, velho, e um abraço aí pra galera da minha guilda aí, mercenários, tamo junto, galera, esse vídeo eu vou postar lá, tá bom, vou passar pro meu amigo Cleidson MP3, pra ele tá postando no canal dele, vocês passam lá, Cleidson MP3, dá um like, dá um joinha, compartilha, tá, beleza, deixa o sininho, ativa o sininho lá, pra ter mais notificação dos vídeos que vão sair novos aí, tá ligado, galera, eu vou entrar aqui agora aqui, vamos lá, vou entrar no aplicativo aqui de pesquisa, né, aí aqui, ó, mostrou aqui, ó, nova pesquisa, tá vendo, galera, nova pesquisa, é, vou responder essa pesquisa aqui, ó, ok, entendi, é, qual dos lugares a seguir você visitou recentemente? McDonald's, Santa Lúcia, bug de gente, não sei o que é, e eu vou no McDonald's, porque essa semana eu fui lá no shopping lá, mas amanhã, mas a gente não comeu McDonald's, a gente comeu girafes, o lanche dos girafes, não fazendo propaganda, qual da, qual foi a última vez que você visitou o McDonald's? mês, mas, né, domingo, 30 de julho, segunda, foi na segunda, foi ontem, na segunda, qual das transcrições a seguir, melhor descreve sua visita, efeituei um pagamento com um cartão de crédito, efeituei um pagamento com um cartão de débito, efeituei com um dinheiro e outro meio, com dinheiro e outro meio, tá, e vamos lá, vamos ver quanto eu vou ganhar, galera, R$ 0,66 eu ganhei, galera, é pouquinho? É, mas é que nem diz o ditado, em grão, em grão, a galinha enche o papo, agora vamos ver quanto eu tenho de saldo, R$ 2,54, galera, quando vim outro, galera, eu vou compartilhar aqui, porque quanto mais eu compartilho, melhor pra mim, melhor, mais pesquisa vai chegando, galera, galera, vou aqui, ó, no meu grupo aqui, Mercenários, vou compartilhar aqui, beleza? Se a galera entrar lá, beleza, se não, também, tá, beleza, um abraço aí pra vocês aí, tamo junto, e eu vou encerrar o vídeo dando um beijão em vocês, ah, de vocês não, porra, não posso dar beijo em vocês, que eu tô lá na câmera, né, mas um abraço pra vocês, né, galera, e um abraço aí pra galera aí da minha guilda, Mercenários aí, todos os membros, e pra galera que tá lá no meu Facebook, lá, que tá curtindo minha página lá, tamo junto, um abraço, tchau, ficam com Deus!